Música nova! Nosso primeiro CD Todos os seteiros gigantes do Brasil Chama! Cadê a galera do Vitória, hein? E aí, velha! Cadê a galera do Bahia? Ô, maravilha! Tá babazinha, quietinha, Fala tudo certinha, mas não adiantou Você não deu valor Não brinca essa cara de santa Só repetir que você não vale nada, não Não vale nada, não Agora quero o meu carinho Quero ir daquele jeitinho gostoso Que eu fazia pra te dar prazer Não vem com essa história de novo Eu conheço bem o seu jogo Eu vou te dar o que você vai nascer E aí, velha! Vai tomar gelinho com sabor Desprezinho, vai ter a reserva Vai aprender a acabar louco Quando o sistema vai tomar gelinho Com sabor, desprezinho e só me liga Quando você aprender a amar alguém Eu disse que vai tomar gelinho Com sabor, desprezinho e só me liga Vai tomar gelinho Com sabor, desprezinho e só me liga Quando você aprender a amar alguém Vamos quebrar, vamos quebrar, vamos quebrar É gigante! A galera do Vitória tá aqui, tá? E do Bahia! Tava vazinha, catinha, faz tudo certinha Mas não adiantou Você não deu valor Não vem com essa cara de santo De arrependido, você não vale nada, não Não vale nada, não Sinta só! Agora quero o meu carinho Quero ir daquele jeitinho gostoso Que eu fazia pra te dar prazer Não vem com essa história de novo Eu conheço bem o seu jogo Eu vou te dar Você sabe o que é? Jura! Vai tomar gelinho Com sabor, desprezinho e só me liga Quando você aprender a amar alguém Vai tomar gelinho Com sabor, desprezinho e só me liga Vai tomar gelinho Com sabor, desprezinho e só me liga Quando você aprender a amar alguém Só guiamos gigantes aí Levanta o braço direito Levanta o braço esquerdo Batendo na palma do avião Na palma do avião Mais uma vez! Pro braço especial O nosso empresário é Alexandre Sopa É!